Você aí, tá pensando que o seu som é bom? Seu bosta! Atenção novinhas, testando o agudo Agora, testando o médio O grave que sacode a galera Solta aí, compadre! Acompanhe o grave! Acompanhe o grave! Não para, menina! DJ Bateia, o DJ do momento! Acompanhe o grave! Olha o swing! Vai começar o combate na estraia de Salvador Vai começar o combate na estraia de Salvador Vai começar o combate na estraia de Salvador Chama de Itapuá Acompanhe o grave! Chama de Amaralina Acompanhe o grave! Chama de Cantacalo Você que tá na praia do meu Você que tá na boa viagem Agora vai! Acompanhe o grave! 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 O que é isso? Vai começar o combate na estraia de Salvador Vai começar o combate na estraia de Salvador O chama de Barra Grande Acompanhe o grave! Chama de Barra Grande Chama de Itaparica Berlique Toda Veracruz Todo mundo Aumenta o som parceiro Aumenta o grave! Chegando a fúria A banda dos faredões Vai! Acompanhe o grave! Acompanhe o grave! O que é isso novinha? Desculacha novinha Acompanhe o crapo 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 Você aí? Tá pensando que seu som é bom? Seu bosta Chegou a lavoura Chegou a lavoura Aí ó Aí ó Vem! Mostra tua conduta Faz o coração e teu bumbum De pula, pula Vem! Mostra tua conduta Faz o coração e teu bumbum De pula, pula, pula Em cima dele Pula, em cima dele Pula, em cima dele Ou vai fazendo pula Pula, 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 pula Fazendo pula Fazendo pula Pula, pula, pula Não para meninas! Fazendo pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pura o cu gole do coração em teu gumbu de um Pula, Pula, Pula em cima dele Pula, aumenta Tuma performance Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Segura baixinho meninos Pula, pula, pula Você que tá na praça de peri, peri Você que tá no Garcia, bebê Você que tá no geno velho Você que tá na Fazenda Grande Sou Caetano, liberdade Todo mundo no movimento Ô novinha, bota a mão na parede, bota a mão no paredão, bota a mão nesse carro branco aí, é esse carro mesmo Bota a mão aí bebê, é o meu comando hein, bota a mão, bota a mão aí bebê Pula em cima dele, pula em cima dele, pula em cima dele Ô vai fazendo pula, 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 pula Pula, 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 pula Ele se pula, 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 pula Pula, 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 pula Suíca na fúria 071-8805-8590 9221-2255 Liga e contrate Sacra Produções O verdadeiro Pagofan Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Você quer sentar de frente Você quer sentar de lado Você quer sentar de costa Você quer sentar de quadro Fica de quadro com arma no chão Fica de quadro com arma no chão Chegou o momento agora, bebê Vem... Bomba, 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 bomba Você quer pegar o chefinho, mas você quer pegar o chefinho Vamos se divertir, vamos se divertir Ô malpinha, assanhadinha, fica de quatro pra mim Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão, vem Toma, 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 toma Toma swing, legal, toma swing Chegou o tsunami da cidade, brother Toma, toma, acelerou, acelerou, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Escolhe a posição que você quer sentar pra mim Escolhi a posição, você quer sentar pra mim Você quer sentar de frente, você quer sentar de lado Você quer sentar de tocha, você quer sentar de quadro Fica de quatro com a mão no chão, fica de quatro com a mão no chão Vem, vem, toma, 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 toma Eu tô te vendo, pê! Toma, 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 toma A segunda opção, acelera, acelera, vai, vai Vai na fúria! 071-8805-8590 9221-2255 Liga o contrato Atenção meninas, venha ver como é bom Ao comando do randar Ela bling bling Atenção meninas, venha ver como é bom Ao comando do randar Ela bling bling Então não para Isso! Ah, 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 ah Isso! Isso, bebê! Whisky 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 Whis Whis Vá, 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 vá Whis 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 Não para, meninas! Olha o swing, vem! Atenção que desazia, vem como é bom A combate do radar, vai! DJ Bateia! Atenção! Atenção! A combate do radar, ela tem empr silentor Vai! Vai, mãe! Isso! O 있기 porquê Isso, 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 isso Prrrrrrrr Vá, 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 vá! Isso, 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 isso Oh, isso, 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 A equipe fala e gosta, é pau e fogo, hein? Não para Oh, isso, 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 oh, isso, 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 oh, isso, 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 olha isso aí, vem! São quatro palavras, conhece esse dom, ao comando do rancaru, ela brinfo e brinfo São quatro palavras que conhecem esses nomes A pomba do randado, ela prive e não vai O maestro, pastorado Esse, 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 esse Se você não gosta, hein? Vai, 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 vai Isco, 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 is DJ Bateia O DJ do momento A novinha toda sonhadinha Toda danadinha Toda gostosinha Gosta de sentar A novinha toda sonhadinha Toda danadinha Toda gostosinha Gosta de sentar A novinha Vai sentar Vai sentar Então pode dar mais um sucesso Cê vai brinquear a seguinte Vamos lá por agora, meu Oh, novidade pra você Gosta de? Gosta de? Gosta de? Gosta de? Vá, 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 vá Gosta de? Gosta de? Gosta de? Gosta de? A novinha toda sonhadinha Toda danadinha Toda gostosinha Gosta de sentar As novinha toda sonhadinha Toda danadinha Toda gostosinha Gosta de sentar Gosta de? Ate de? Gosta de? Ate de? Gosta de? Gosta de? Gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, gosta de quicar Atenção menina, já dançou bem gostosinho Um novo aquecimento e vai soltar o pontinho Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Quebra pra lá, desquebra pra cá e desloca a sua bunda Quebra pra lá, desquebra pra cá Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Vem pro magnata, mostra aí a sua conduta Quebra pra lá, desquebra pra cá e desloca a sua bunda Quebra pra lá, desquebra pra cá É agora, agora, vá, vá, vá Ô, deslaca, bunda, deslaca, bunda, deslaca, deslaca Ô, deslaca, bunda, deslaca Deslaca, bunda, deslaca, bunda, deslaca Olha o swing, vem! Atenção, novinha, vamos ir pra mim Agora tu vai sentar, em cima do trampolim DJ Bateria Atenção, agora tu vai sentar, vá, 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 vá Senta, 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 senta E senta no campo Senta, 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 senta Em cima do trampolim Senta, senta, senta Olha o swing É nóis que fortalecem as quatro da madrugada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Mas é nós que fortalece as quatro da madrugada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Segura baixinho, meninos Ei, ei, novinha, eu tô te vendo parada, bebê Eu tô te vendo parada, o que eu não quero é isso, bebê Ô, novinha, o que eu não quero é isso, mulher Eu não quero você parada, vai, bebê Aumenta o som, parceiro, aumenta o som Aí, ó, vai começar a disputa Dos gays e das novinhas Olha só Tá vindo aquela mina que tá lá no canto Ela tá te olhando, ela tá te olhando Ela tá te olhando Ela tá uma dose de uísque, a bicha fica louca Duas doses de uísque, a bicha fica louca Três doses de uísque, a bicha fica louca É agora, agora, vá Vá, 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 vá A bicha fica louca Louca, 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 louca Louca, louca, louca Atenção, menina, já dançou bem gostosinho Um pouco aquecimento Um pouco aquecimento E vai soltar o pontinho Atenção, atenção Um pouco aquecimento E vai soltar o pontinho Não para Isso, bebê Isso, meninas Não para Que demais E aí, bocochota Eu vou te levar pro meu sítio Mas você vai tomar banho de piscina Pra ficar à vontade Tomar água de coco Isso, chão Aí, B Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Vai começar o aquecimento Aí, o aquecimento Tu vem, vai O aquecimento Tu vem, vem Isso, vem Vai, vai Isso, menina Vem Essa é a primeira Vai Vem Vai a segunda Vem Vai Vem 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 Não para Vem 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 Esculacha, novinha Vem 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 Seu pupude Vem 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 Seu pupude Vem 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 Vai confessar aquecimento Vai confessar o aquecimento Vai confessar o aquecimento Vai confessar o aquecimento O aquecimento Tu vem e vai O aquecimento Tu vem e vem Vai mãe, vai Jó de Sá, que ela gosta dessa, hein Vai Eu disse, vem Que isso Viago Donadinho também A segunda, bebê, a segunda, vai Vem, vai Vem, vai Vem Vem, vem Vem Esculpa, essa novinha DJ Bateia Vem, vai Vem, vai Seu bubude vem Vem, vai Vem, vai Seu bubude vem Vem, vai Vem 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 Mas seu bubude vem Vai Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem, vem O bubude vem Vem, vem Vem, vem Suíta que é pra lá que vai, na fúria 071-8805-2590 9221-2255 Sacra, 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 sacra Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser O senhor é meu pastor e nada nos faltará Se que você gosta, gosta muito Magnata te chamou, velho sacra te chamou Pra fazer o Puma-la-puma Puma-la-puma, puma-la-puma Puma-la-puma, puma-la-puma Puma-la-puma, puma-la-puma Puma-la-puma, puma-la-puma Paredão, branca, tudo pra dentro Olha o suílio, vem Vai deslizando na pista novinha Vai deslizando na pista novinha Vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando, vai deslizando Vai deslizando na pista novinha Vai deslizando, vai deslizando Vai deslizar, deslizar Ai caraca, que me dá maluca Fica com a bunda Magnata te chamou, velho sacra te chamou Pra fazer o pumba na pumba Pumba na pumba, pumba na pumba Pumba na pumba, pumba na pumba Pumba na pumba, 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 pumba Tu conhece o magnata Tu conhece o velho sacra E vou gerar Chama ele pra meter Chama ele pra meter Vai, chama ele pra meter Chama ele pra meter Eu te chamei, eu te chamei assim ó Vem Magnata te chamou Pra fazer o Puma na Puma Puma na Puma Puma na Puma Eu tô te vendo, eu tô te vendo Não quero você parado, hein Vai, vai Olha o swing Vai deslizando na pista novinha Vai deslizando na pista novinha Ai, caraca, que vida maluca Fica com a bunda, fica com a bunda Fica com a bunda, fica com a bunda Que delícia, mãe Fica com a bunda, fica com a bunda Fica, 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 fica com a bunda Já foi, hein Magnata te chamou, velho sacra te chamou Vem, 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 só isso caralho ver Se é fluxo bebê, é desse jeito ó Tô te vendo Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te falar Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te falar Quarenta por cento não pode Quarenta por cento não pode E se é senta pra tu sentar Você senta pra tu sentar Você senta pra tu sentar Você senta pra tu sentar Tu senta pra ela sentar Você agora a tica vai Agora a tica vai Se é porcentagem melhor eu vou te falar Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te falar Se é matemática eu vou querer sentar Se aposentar de melhor eu vou te enrolar 40% não, 60 pra tu sentar 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 DJ Bateia 40% e 60 Pra tu sentar Aí novinha todo mundo no chão aí ó Você senta pra tu sentar 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 Tu senta, ela senta Tu senta, ela senta Tu senta, tu senta, tu senta Tu senta, tu senta Tu senta, tu senta Puceta, acerta, puceta! Agora gica, 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 gica! Puceta, puceta, ela fica! Que delícita! Suíca, lavou! Uhul! 0718-8 continues, 590 9, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 6 Sacra, produções Fica em contato, hein? Pagofunk na vida, brother Quem quer whisky? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Chegou o Pagofunk O verdadeiro Pagofunk Essa é pra tu parar de picar Descer, mexer o bumbum Mulher nova, tala, fúria Magnata, fez pra tu Tu pediu as coisas novas Tu atendendo o seu pedido Quero ver tu quebrar tudo agora Com esse novo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo A mesma coisa de descer DJ Bateia Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Essa é pra tu parar de ficar, desce e mexer o bubu Mulher nova da lavoura, pra que nada fez pra tu Tu pediu as coisas novas, tô atendendo seus pedidos Quero ver tu quebra tudo agora nesse novo Vai caindo, vai caindo Repetiu mais uma vez, agora que eu repito Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo É a mesma coisa de descer agora nesse novo Vai caindo, vai caindo E aí meninas Vou te levar pra casa na ilha A casa do velho Sacra Tá deixando a vontade Você vai ficar bem à vontade Ela tem um dó, ela tem um dó De sentar gostoso na garrafa de Xandão Ela tem um dó, ela tem um dó De sentar gostoso na garrafa de Xandão Pega a garrafa Lourinha, segura no patrão Chama as nobias, que é pura ostentação Pega a garrafa morena, segura no patrão Chama as nobias, que é pura Agora senta, 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 senta na garrafa de Xandão Senta, 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 senta na garrafa de Xandão Senta, 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 senta na garrafa de jandô Senta, 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 senta na garrafa de jandô Olha o swing, vem! Ela tem o dó, ela tem o dó De sentar gostoso na garrafa de jandô Ela tem o dó, ela tem o dó De sentar gostoso na rocha, bebê, bebê gostoso, vai Se você pega a garrafa molinha, segura no patrão Chama as novinhas, é pura ostentação Pega a garrafa morena, segura no patrão Chama as novinhas, é dura Agora senta, senta, senta na garrafa de jandô Prrrrrrrrrrrrrrra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra 9-2-2-1-2-2-5-5, liga e contrata, sacra, traduções Agora senta, senta E aí meninas, vem pra La Flura, vem Aumenta o som parceiro, aumenta essa caixinha de fósforo Chegou a La Flura, brother Aí B, se é pra falar de amor, eu pego leve Se não me der seu coração, seu bumbum serve, B Aí ó Ai gostoso Chegou o ladrão, o ladrão de coração Chegou o ladrão, o ladrão de coração Chegou o ladrão, o ladrão de coração Chegou o ladrão, o ladrão Eu disse, bota a mão na cabeça e o pacote embaixo Eu disse, bota a mão na cabeça e agora não vim, agora vai Bota o pacote embaixo 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 Eu tô liberto agora, vai Bota o pacote embaixo Bota o pacote embaixo, olha o swing Chegou o ladrão, ladrão de coração Bota o risco dela, bota o risco dela aí com gelo Bota a mão na cabeça e o pacote embaixo Isso é um assalto Eu disse, bota a mão na cabeça e agora vai bater, vai bater Bota a mão na cabeça pra não perder o juízo Vai, vai mãe, vai Bota o pacote embaixo, pacote embaixo, pacote embaixo Vai, pacote embaixo, bota o pacote embaixo Quando saca a gosta, bota a mão na cabeça Bota o pacote embaixo, pacote embaixo, pacote embaixo Bota o pacote embaixo, bota o pacote embaixo Bota o pacote, ô, bota o pacote embaixo Vai, vem que vem, vem que vem, vem que vem beber assim, ó É novidade pra você, segue o ritmo, segue Gatinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai Vem com o mão pra brite Vem com o mão pra trás Vem com o mão pra brite Ela vem com o mão pra trás Vem com o mão pra brite Vem com o mão pra trás Vem com o mão pra brite Quero ver todos juntos Vem com o mão pra brite Vem com o mão pra brite Oh, oh, oh Gatinha, tu és sensacional Gatinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai Vem com o bumbum pra frente Ela vem com o bumbum pra trás Vem com o bumbum pra frente Ela vem com o bumbum pra trás Vem com o bumbum pra frente Ela vem com o bumbum pra trás Vem com o bumbum Chega o momento e agora vai DJ Bartéria Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem, 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 vem Vem, 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 vem 0718805859022212255 Sacra Produções A história é a seguinte, eu saí com a minha barca pra dar o rolê Aí chamei as meninas, mas antes botei o carro num clava jato pra dar o travel, saca Olha só a história, viagem na roda Eu saí com a minha barca, só pra dar o rolê Eu saí com a minha barca, só pra dar Eu chamei a Juliana, chamei a Mariana, chamei a Beatriz, mas só tô a Paula Abre, 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 abre pra bola Eu saí com a minha barca, só pra dar Eu saí com a minha barca, só pra dar Eu chamei a Juliana, chamei a Mariana, chamei a Yasmin, mas só tô a Paula Eu chamei a Paloma, chamei a Beatriz, mas só tô a Paula Abre, 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 abre pra bola Abre, abre, mais uma vez, vai, vai, vai Abre, 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 abre pra Paulo entrar Abre, que delícia, mãe Abre, abre, abre pra Paulo entrar Segura baixinho, bota, segura baixinho, meninos Aí, Bé, você que tá em Cajazeiras, você que tá na Praça do Gacia Você que tá na Praça do Gacia Bebê, vai colocar o fio é o seguinte As mascaradas, as netas, a bota, ela foi, ó Elas botam a mão lá no joelho, no joelhinho, bebê E vai fazendo tipo mola, botando pra dentro e pra fora Só pra praça, praça Eu quero ver vocês fazendo aí, hein Aí, ó Chamei a Juliana, chamei a Mariana Chamei a Beatriz, só soltou a Paulo entrar Chamei a Juliana, chamei a Mariana Chamei a Beatriz É agora, é agora, vai Abre, 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 abre da Paulo entrar Vai, vai, abre, abre Isso, e que é esse legal quebra? Abre, 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 abre batom e traje Abre, mais uma vez e deu Abre, 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 abre da Paulo e... Abre, abre, abre da Paulo e traje Abre, abre, abre da Paulo e... Abre, abre, abre... Abre, abre da Paulo e traje O aquecimento, as novinhas tão fazendo O aquecimento, a de pirajá Sobe, desce A de São Caetano Sobe, desce A da liberdade Sobe, desce E a do genho velho Ela sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Ela sobe, ela sobe, ela sobe Que swing é esse, legal? Sobe, ela sobe, mas ela sobe Ela sobe, ela sobe Vai, mãe Ela sobe, ela sobe Ela sobe, não para, menina, mais Sobe, ela sobe, mas ela sobe Ela, olha o joelho As novinhas tão fazendo o aquecimento As novinhas tão fazendo o aquecimento A de Aracajú Sobe, desce A de Maceió Sobe, desce A do Maranhão Sobe, desce E a de Fortaleza Ela sobe, desce, sobe, mãe Sobe, sobe, desce, sobe, desce Sobe, ela sobe Vai, 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 vai Sobe, ela sobe Mas ela sobe Ela sobe Vai, mãe Ela sobe Ela sobe Não para, menina Sobe, desce, ela sobe Ela sobe Ela sobe Ela sobe Mas ela sobe Salve, salve, minha favela Salve, meu gueto Vem, vem Vem Eu já falei Já tá ligado A La Fúria na favela já tá tudo dominado Quero ouvir, quero ouvir Já falei Já tá ligado A La Fúria Sai do chão Vai, vai, vai Vai, tá dominado Tá tudo dominado 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 Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Opa 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 Se ligue Parceiro Por favor Fica ligado A La Fúria Na favela Tá tudo dominado Se ligue parceiro Fica ligado A La Fúria Sai do chão Vai, vai, vai Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo pra cima Opa 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 DJ Bateia Tá dominado Tá tudo dominado O verão tá dominado Chegou disso o nome da cidade Parceiro Vai no swing Vai no swing Vai no swing Aí ó Se ligue parceiro Fica ligado A La Fúria Na favela Já tá tudo dominado Se ligue parceiro Fica ligado A La Fúria Sai do chão Vai, vai, vai Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá pra cima Tá dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo dominado Joga a mão pra cima Se não joga nada Vai, 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 vai Tá dominado Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh½ www Caralha, essa é foda, hein? E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, cala a fúria tá passando E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando, cala a fúria vai passando E vai caminhando Ô bora, ô bora, ô cala a fúria tá passando E vai caminhando, vai caminhando Meu pagode é massa, olha o swing, vem! Pirujinho pra lá, ô pirujinho pra cá O pão tá lá, pra cá, pra lá, pra cá DJ Maté! Vai, mãe, vai! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Olha o swing! Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar A gente, a Karine, já tá pronta pra sentar Tá rolando um jeito novo que você vai se amarrar Bota a Pagodão.net Vai, mãe! A Anip, a Karine, a Karol e a Ingrid Smith A Anip, a Karine, a Karol Henrique Pagodão, a Anip, a Karine, a Ingrid Smith Pode sentar, sentar, pode sentar, sentar Pode sentar, sentar, olha a CD! Pode senta, senta Pode sentar, sentar, pode sentar Suamusica.com O universo da Shellow Black Léo C.T.S. Moral Léo de Feira de Santana Pode sentar, sentar, ô Galera do que? Vocês são site, brother Olha o swing! Vem, vem! E vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Calafúria tá passando Aqui é esquema trio, parceiro É esquema trio elétrico Vai caminhando Calafúria tá passando E vai caminhando Té 10 e 20 Um abraço, Boca, Dani e Gustavo Tamo junto, hein? E vai caminhando Vai caminhando E vai caminhando Olha o swing! Eu levei ela, Bruca Fofo Só pra fazer mãozinho Ela ressondeu pra mim DJ Bateia Eu levei ela, Bruca Fofo Só pra fazer mãozinho Ela ressondeu pra mim Vem! Apaga a luz e não A luz e soca a pica Apaga a luz Apaga a luz e não A luz e soca a pica Marque o som, tamo junto, hein? Vá, 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 vá Apagou a luz Apagou a luz Apagou a luz Psico som Galera da liberdade, tamo junto, hein? Apagou a luz Apagou a luz Corora de nascimento Exato Vambora, vambora Capitão Júlio, tamo junto Apagou a luz Apagou a luz Apagou a luz Olha o swing! Olha pra ele Olha pra mim Olha pra ele Olha pra ele Aham, é bem assim Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Aham Aí ó Essa novidade Você tem que obedecer Uma senta, a outra Aqui, cara Pra você Isso é novo Um abraço especial Com minha madrinha Essa pessoa que eu amo Tô na Raquel Vai Mas ela senta E olha pra você Ela senta E olha pra você Vambora Senta E olha pra você Ela senta É agora, bebê Agora, vá, vá, vá Senta Senta, senta Senta, senta Senta Um abraço Ponta cabeça Tamo junto, irmão Um abraço Maurício Ravib Tamo junto, irmão Um abraço Doniago Gustavo Robô Cadê o Best Bits Nossa casa, hein Vambora Um abraço O Tony Alô Jefinho Magrinho Tamo junto, hein Mas ela senta Ou fica E olha pra você Ela senta Ou fica E olha pra você Ela senta Ou fica E olha pra você Ela senta E vai caminhando Olha no swing, olha no swing Vem E vai caminhando Vai caminhando Vai caminhando Calafúria Tá passando Um abraço Alberto Academia Ateira Tamo junto, irmão E vai caminhando Um abraço Todas as equipes Aí que nos esconda Presente Salvador, hein Isso tá pegando, hein Equipe Fara Equipe Knight Olha no swing Vem de frente Aperta Com a perna Aperta Com a perna Vem de frente Aperta Com a perna Aperta Tô bem Se senta Com o duro Equipe quase Foda 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 Equipe chora Equipe Knight Equipe Desmantelo Família Vip Equipe Equipe L Equipe L Equipe L Equipe Lafúria Tamo junto, hein Um abraço Maurício Tamo junto, irmão Maurício Terral Paxuco Paxu sculpture ad Você tá gostoso Vá, 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 vá Oi, gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Com raiva É gostoso no macetinho Dizembatéia De quadradão GESSERO Bran Benny Oi, gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Varendão um cavalo branco Com raiva É gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Gostoso no macetinho Olha o sonho, olha o bolho, olha o bolho 1, 2, 3, fogo, 1, 2, 3, fogo, 1, 2, 3, fogo O Abajado do Rogério, tamo junto, hein Paredão Pitbull, Paredão Nariga, Paredão Alcione Paredão Cavalo Branco, Bob Dick, Paredão Gera pancadão, Paredão, troca tudo, Paredão Sando, Paredão Real Peste, Paredão Adriana, Juliana, Beatriz, Amanda, Dayane DJ Bateia Fogo porque ela tá com fogo, 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 fogo Vai, 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 vai Fogo porque ela tá com fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Pega ela, pega ela, pega ela Fogo, 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 fogo Porque ela tá com fogo, 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 fogo Ora o swing, ora o swing, ora o swing Abaixa de frente, senta molhando Abaixa de frente, senta molhando Não para, abaixa de frente Senta molhando De frente, senta molhando Abaixa de frente, senta molhando Um abraço Paulo, se liga no PIDA Senta molhando, baixo de freio, senta molhando, baixo de freio, senta molhando, baixo de freio Fiscula yolcha de dirigiu para Cabaça, 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 cabaça Universo Axé, tamo junto hein Corta para mains poderes Balanço Geral, Alô Zé Eduardo, tamo junto Cabaça, 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 cabaça Brazul gente, Alô Bruno, shiata do povo vêm, pastel Vai, 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 vai Segura baixinho, meninos Aí, B Pega o celular, pega o celular Posta no Instagram, novinha Posta no Instagram Vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Vem, vem, vem Aí, ó Tu já soltou o voto Já dançou o match-match A nova da lavoura Descente tirando o céu Tu já soltou o voto Já dançou o match-match A nova da lavoura Vai, 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 vai Descente tirando o céu Descente tirando o céu Descente tirando o céu Ela da Palestina gosta, hein Descente tirando Alô, é, tá no xelão Empurra aí, negão Descente, é, agora, agora, vem Vai, 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 vai Tinta em bateia Céu, 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 Céu Manda abração especial pra esse grande contratante Isso é Jipe Região, tô falando dele Que é o Satara, tamo junto irmão Céu, 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 Céu Segura baixinho, segura baixinho aí ó Céu, Céu, Céu Adoro meu pagodão Um abração, um abraço pra mim E o Mar, um abraço pra mim Um abraço especial Alex Fumiguinha Tamo junto, irmão Xarampil Ritmia Grande Recife Um abraço especial também pra ele César de Alagoinhas, tamo junto, meu irmão Chama o paredão, chama o dono do paredão aí Chama ele Aí, bebê Essa menina não é capaz de jogar teca no chão Essa menina não é capaz de jogar teca no chão Todo mundo vai, todo mundo vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai teca no chão Lá vai, lá vai, lá vai Chão, 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 chão Um abraço, Júnior, mundo do iPhone, tamo junto, irmão Alô, Vinícius, tamo junto, parceiro Academia Home Fitness, tamo junto Meu parceiro índio, Beauty Hair, o melhor Tiago Lupas, Tiago Lupas e Uribadas, tamo junto, hein Essa menina não é capaz de jogar teca no chão DJ Bateia Manda um abraço, meus amores, que eu amo de coração Meu fã clube oficial, La Fúria La Suriete, La Fúria e Marcelo, tamo junto, hein Lá vai, lá vai, lá vai Joga lá no chão, joga lá no chão La Fúria oficial La Suriete, La Fúria de Maceió, tamo junto, hein Joga lá no chão